Eu sou a Natal e eu sou a Silmara. Nós somos alunos da Escola Estadual Bonde do Farnaíba, que é um diário interior de São Paulo. Fazemos parte da letiva da previsação CIDI. O nosso professor orientador é o Luiz Fernando e o nosso professor co-orientador é o Roderley. Nosso projeto é um braço robótico no Vida-Ascensor. Nossa ideia de início era criar um robô auxiliar de laboratório que pudesse manusear elementos humanos, que nós, seres humanos, seria perigoso manusear. Mas, por falta de recursos, mudamos de opinião e vamos ficar com o braço robótico. Chegamos as falas de teste com o motor, visitamos a costilha de robótica torturida, para o qual fornecerá movimentos para o protótipo. Entretanto, não tínhamos nenhuma ideia de como fazer esses movimentos, pois não tínhamos noção dessa tecnologia. Por isso, devemos dar o nosso melhor para desenvolver o nosso objetivo. No ocorrimento da nossa pré-iniciência científica, como a Medana de Apoio de Torcetá, nós mudamos de um projeto várias vezes. E, no fim, a questão do problema, tornamos-se como criar um braço robótico no Vida-Ascensor. O nosso projeto será constituído por materiais acessíveis, como, por exemplo, a madeira, que é barata e que toda a população pode ter em casa. Até agora, a nossa ideia não está concluída, mas, em base do nosso protótipo, vocês poderão ter uma ideia de quais movimentos necessários ele realizará. Como vocês podem ver, a nossa base ainda não está totalmente completa. Mas, dá para ter uma ideia de como está acontecendo. Ela será constituída por dois motoristarcos e, na frente da sua base giratória, terá um motor que detectará o objeto a ser encontrado. Todos os meios que serão produzidos pela placa de Arduino Uno. Com isso, podemos cumprir essa apresentação.